Olá, novos humanos, e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005, e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta. Ou melhor, da humanidade, com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos, todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Embora o objetivo já tenha sido atingido, sempre haverá possibilidade de ganho por muitos que ainda não atingiram a meta final que, como diz Maria, poderá ser feito até o último minuto. Que cada um sirva-se deste material e encontre sua libertação. Saudações! Está na hora de saber. Coletânea Ivanov Honran Mikael Ivanov 7 de junho de 2007 Bem, caros amigos, estou muito contente por reencontrá-los nesse lugar no qual venho regularmente conversar com vocês, trocar, dar-lhes informações para ajudá-los nesse caminho tão penoso em seu planeta Eu, então, lhes aporto o meu amor, a minha bênção e deixo-lhes agora e já a palavra Questão Outros planetas do Sistema Solar são habitados no interior? Obviamente, existem múltiplos planos vibratórios. Vocês veem em seu plano apenas o plano vibratório da terceira dimensão. Então, as histórias de sistemas solares são extremamente complexas. Houve civilizações em numerosos planetas desse Sistema Solar Em outros tempos, outras dimensões, bem anteriores à sua. Então, há, efetivamente, planetas que são, também, ocupados de maneira vibratória, Ou seja, em formas não encarnadas como as suas, mas com outras dimensões. Então, vocês não podem perceber esses planos vibratórios, porque eles não estão situados nos planos vibratórios em que vocês estão. Vocês têm a contrapartida física, mas os seres situam-se tanto em planos a que vocês chamariam superfície, tanto em planos a que vocês chamariam intraplanetário. E isso é extremamente comum. Agora, há, obviamente, sistemas solares que estão na mesma situação que seu sistema solar atual. Então, sim, os habitantes são extremamente numerosos, mas não creiam ter que lidar com marcianos. São planos vibratórios que são habitados, mas esses planos vibratórios que correspondem aos seus planetas nada mais tem a ver com o que vocês veem, obviamente. Questão Fala-se de Big Bang para explicar a formação de nosso mundo. O que você pensa disso? É preciso, efetivamente, compreender que não há um universo. Há múltiplos universos. Há muito numerosas moradas na casa do pai. Há muito numerosas possibilidades de evolução da vida. Vocês conhecem apenas uma pequena parte da evolução da vida, que passa por um processo que foi iniciado há extremamente muito tempo agora, que permitiu a experimentação da matéria na qual vocês vivem. Mas nem todos os processos evolutivos passam por essa fase material, por essa fase de terceira dimensão que vocês experimentam. Dimensão de sofrimento, dimensão de separação, de divisão, mas também de beleza. Muitos sistemas evoluem e organizam a vida de maneira profundamente diferente daquela que é conhecida ou daquela que seus astrofísicos pensam que isso se faz. Há anti-universos também, que são imagens invertidas, que são planos dimensionais, mesmo para mim, totalmente indescritíveis. Então, é preciso efetivamente compreender que jamais houve processo inicial, a não ser em um universo local ou em uma parte do universo local na qual se pode produzir um fenômeno de explosão que alguns podem assimilar a um Big Bang. Mas essa é uma visão extremamente limitada, que corresponde à sua percepção ligada aos seus cinco sentidos e aos seus modelos mentais matemáticos. Mas a vida é infinita. Não há um modelo que corresponderia a um Big Bang. Há algo que se expandiria ao infinito para abater-se sobre si mesmo no fim dos tempos. Não há fim dos tempos, assim como não há início dos tempos. De qualquer modo, na maioria dos universos, o tempo não existe. E, no entanto, há processo evolutivo fora da matriz espaço-temporal, tal como vocês a definem. Questão. Qual é a relação no corpo entre o cristalino e o corpo de cristal que se desenvolve? Não penso que haja relação formal. O corpo de cristal é um corpo multidimensional que apresenta várias denominações. Os tibetanos chamaram-no o Varja. Outros o chamaram o corpo sem costura, o corpo imortal, o corpo de glória, o corpo de cristal ou multidimensional. Ou, como está na moda, vocês o chamam, a Merkaba ou o corpo ascensional. Obviamente, quando essa nova dimensão de vida nasce e aproxima-se da terceira dimensão que constitui seu corpo, sobrevém um número considerável de modificações vibratórias, espirituais, psicológicas, celulares, mas também ao nível do DNA, mas também ao nível do cristal, obviamente. As modificações são extremamente importantes e concernem ao conjunto de veículos sutis e grosseiros. Então, o cristalino transforma-se-á forçosamente, mas tudo se transforma. O sistema nervoso transforma-se e a densidade vibratória que vocês experimentam também transforma-se. Então, simplesmente, há analogia de palavras entre cristal e cristalino, mas não há diferença fundamental, uma vez, o fenômeno mesmo vibratório, que consiste em ver de outras cores do que vocês veem em terceira dimensão, não é um processo que consirna ao cristalino, mas que concerne a retina e a aquisição de novas potencialidades ao nível dessa retina. Então, a constituição desse corpo de cristal acompanha-se de muitas e muitas manifestações, tanto por vezes agradáveis como desagradáveis. Muitos de vocês conhecem isso, é claro. Questão. Quais são, justamente, as principais modificações que ocorreram no corpo? Cara amiga, elas são extremamente complexas. Poder-se-ia falar disso durante horas. Obviamente, há inúmeras modificações que vocês conhecem. As sensações de fadiga, as sensações de pesos na cabeça, as pressões e as dores nos ouvidos, as dores nas costas. Eu poderia falar também de modificações ao nível celular, ao nível do DNA, mas tudo isso foi escrito por numerosas pessoas. A modificação, a mais importante a conceber, a aceitar, a digerir e a fazer sua, é que as energias multidimensionais Aproximam-se, cada vez mais, desse corpo denso, desse corpo físico. O corpo de cristal, como vocês o chamaram, aproxima-se de realidades cotidianas, independentemente de desagrados Ou independentemente de experiências quase místicas, que possam sobreviver. O mais importante é compreender que há um fenômeno de ascensão vibratória da consciência Que vai necessitar de um período de ajuste, mas também de escolha, porque vocês já escolheram permanecer nessa dimensão Ou aceder com a nova terra em uma nova dimensão. O que é preciso manter no espírito é não dizer, ah, eu sinto isso, isso quer dizer que acontece isso em meu terceiro coração Ou que acontece isso em meu cérebro. Obviamente isso se produz, mas vocês não tem mais o tempo de interessar-se nisso Vocês devem interessar-se essencialmente na escolha que fizeram e deixar essa energia aproximar-se Cada vez de vocês, sem resistir, soltando e abandonando-se, de algum modo, a vontade da luz Deixando-a agir em vocês, vocês permitirão a esse corpo de cristal efusionar-lhes totalmente A qualidade vibratória que é a sua ao nível da quinta dimensão, na terceira dimensão Quanto mais vocês tiverem resistências, mais observarão fenômenos de atrito, fenômenos importantes ao nível do corpo É exatamente o que acontece atualmente, como eu já disse, sobre este planeta Os elementos que são desencadeados, que se transformam, as temperaturas, a água, o fogo, os vulcões, os sismos Mas também o ar que se põe em movimento Isso, eu diria, são as forças ao mesmo tempo de limpeza, mas também de resistências à luz Então, no interior do corpo é também a mesma coisa As dores não são inteiramente necessárias Elas estão, talvez, presentes em razão da aquisição de um novo processo vibratório E é verdade que, desde o mês de abril, o que vocês vivem são períodos de reajustes extremamente profundos Que podem acompanhar-se de desarranjos, não unicamente no corpo, mas também nas concepções que vocês têm da vida Tudo isso é destinado a favorecer o soltar O abandono das últimas escórias que sobrecarregam seu corpo e seu espírito E que os impedem de aceder totalmente a essa dimensão quinta Então, vocês verão, no fim do que nós trocamos Maria virá, como de hábito, mas com novas energias que correspondem às energias do momento Que são, como vocês constatarão, muito mais intensas Muito mais vibratórias do que vocês conheceram no ano precedente Ou ainda há alguns meses O tudo é deixar essa energia, deixar essa espiritualidade, invadi-los e fazer o que ela quer de vocês Vocês devem abandonar corpo, alma e espírito à luz Questão Por que momentos de grande alegria podem alternar com momentos de grande sofrimento? Caro amigo, isso é muito simples a compreender Numerosos místicos escreveram sobre esse assunto É um processo que foi chamado a noite escura da alma É um período no qual estados ditos místicos alternam com períodos de grande escuridão É ligado ao movimento de vai e vem da luz É ligado também a períodos de purificação, mas também a períodos de resistências em relação à luz Esse é um processo iniciático perfeitamente normal Se você quer ter mais explicações, penso que há numerosos místicos que escreveram sobre isso E sobretudo no mundo ocidental Muito menos no mundo oriental Porque as estruturas de alma, mesmo ao nível do comum dos mortais Tiveram muito mais acesso para essa dimensão transcendente O que não é o caso para aqueles que tomaram corpo nessa Europa Em especial, moldada de cartesianismo Moldada de que o dirão disso E moldada de segurança É preciso efetivamente compreender que um ocidental de etnia Que viveria esses despertares místicos Passaria necessariamente por esses períodos de noite escura da alma Mas isso foi perfeitamente escrito, colocado sobre o papel Há, por exemplo, os escritos da pequena Teresa De São João da Cruz A subida do Carmel Há alguns escritos de Santa Teresa d'Ávila Que alternava processos místicos extremamente potentes Com períodos de perturbações, de escuridão Isso faz parte de processos habituais para os ocidentais Infelizmente, convém aceitar ainda uma vez Isso, sabendo que a finalidade não é a sombra É a luz São esses processos que desencadeiam a perda da esperança No Oriente, eu creio que eles chamaram a isso Os jogos do Senhor Os jogos da chegada da luz e saída da luz Há uma grande mística na Índia que viveu isso Que eu encontrei em minha vida E que se chamava Maananda Moí, é claro Questão Uma pessoa seguiu seus ensinamentos de sua vida E pergunta o que é deles hoje Houve grandes mudanças Eu fui em minha vida, como vocês sabem Iniciador da confraria da Ordem de Melquisedeque E fui enviado em missão Por meu grande mestre adorado Peter Delnov Que me permitiu prosseguir uma preparação Meu ensinamento de minha vida foi uma preparação Meu ensinamento hoje não é mais uma preparação É uma transformação Não é a mesma coisa Hoje dirige-se a um processo inteiramente novo Que eu tentei descrever com os meios da época E que perfeitamente iniciou Sri Aurobindo Antes de mim Ou também o ensinamento de mãe Em relação a essa transcendência que está acontecendo Que não existia ainda há um século Então não há antinomia Há progressão Como eu já disse em numerosas conferências Em minha vida Era preciso levantar-se Para ir beneficiar-se Das energias do sol Vocês estavam completamente imersos Na terceira dimensão Hoje Mesmo Se seja figurado Vocês podem permanecer em seu leito E chamar o efeito do sol E vocês terão o efeito vibratório do sol Aí está a diferença A dimensão vibratória A dimensão da luz de quinta dimensão Está muito mais próxima de vocês O que não quer dizer Que não seja preciso fazer esforços Que não seja preciso fazer um trabalho de purificação Mas de qualquer forma Eu diria que as coisas estão aí À vontade Basta hoje Aceitar essa bênção que nos vem Da quinta dimensão Para transcender completamente Os ensinamentos que eu dei Assim como Cristo preparou Há dois mil anos Não através do que fez A igreja católica Mas através do que permaneceu Da noção do amor Que perdurou Apesar de todos os erros Então Se Cristo falasse Hoje Em um corpo de carne Como ele o fez Junto a alguns médiuns Vocês acreditam Que ele repetiria As palavras De há dois mil anos Certamente não Mesmo há cinquenta anos Em relação a hoje É profundamente diferente No entanto É a continuação Cristo disse Ninguém pode subtrair Ou acrescentar uma palavra Às minhas palavras Porque era a verdade Ele era a vida O caminho A verdade De toda a eternidade Obviamente Hoje Ele diria A mesma coisa Mas ensinaria também Outra coisa Mas seria sempre O caminho À verdade E à vida As palavras Adaptam-se Às circunstâncias Vibratórias Mas também À sua alma E à sua consciência Simplesmente Então Não é contraditório É uma evolução Simplesmente À época Eu tentava Abrir a consciência Para novas Regras de vida Que eram Bastante formais Eu diria Hoje Vocês têm As energias Espirituais Que apenas Pedem para entrar Então É claro É preciso Ter seu corpo limpo Sua alma limpa Para acolher O Senhor No dia Em que ele Vier Mas o formalismo Não é mais Criado O único Formalismo É o rigor Da vontade Da alma De encontrar A luz E de acolher A luz No mais profundo De suas células É uma continuidade E ao mesmo tempo É diferente Mas a finalidade É sempre A mesma Questão Poderia falar-nos De larvas astrais? Não são entidades Conscientes Como desencarnados Ou elfos Ou gnomos Ou salamandras Ou fadas Ou anjos Ou outros São habitantes Que se nutrem A partir De pensamentos Humanos Evidentemente Que não são Muito luminosos E que tem Uma forma De vida Pseudo-consciente Que se mantém E se nutre De pensamentos Que os geraram A particularidade A particularidade Dessas larvas astrais É naturalmente A de alinhavar-se Nas auras humanas Pela parte Inferior Do corpo Aderindo No meio Da coxa esquerda Geralmente Elas se prendem Nesse nível E vão nutrir-se De pensamentos De mesma Afinidade Vibratória Ora Essa região Das coxas Não está Muito distante Dos órgãos Genitais Então Há inúmeras Larvas astrais Que se nutrem De pensamentos Genitais Ou seja De pensamentos Sexuais De concupiscência Desprovidos De todo amor De desejo De possuir De desejo De coisas Que são De natureza humana Não evoluída Aí está O que eu chamei De larvas astrais Que podem interferir Ao nível sexual Obviamente E arrastar O ser humano A uma dependência A sexualidade Ou Eu diria A algumas Perversões Questão Poderia dizer-nos O que acontecerá Para as almas Que teriam Feito A escolha De não viver A ascensão Isso não tem Qualquer espécie De importância Vocês sabem Eu já disse Há dois anos Que o que acontece No interior É o que vocês Observam No exterior Seja para os climas Ou para tudo O que acontece Nesse planeta Que vocês sentem Uns e outros O mais importante É sua mestria Hoje E mais do que Há seis meses Ou um ano E mais ainda hoje A urgência É de acolher O corpo de luz E de metabolizar Esse corpo de luz Então Não percam tempo Para compreender O que vão tornar-se Essas almas recicladas Não procurem saber O que Júpiter Vai tornar-se No fim do ano Alguns médiums Disseram-no Então Se vocês conseguem Ótimo Mas ocupem-se De sua interioridade Do que vocês São no interior Para transcender Totalmente Acolher Totalmente Essa luz Para digerir O que desce Com uma potência Inigualável Sobre esta terra Mesmo com a presença Do Cristo Há dois mil anos A energia Que vocês recebem Sobre esta terra Nesse momento Mesmo Representa Mil vezes A energia Que existia Na vida De Cristo E vocês Não têm O tempo De terdiversar Vocês não têm O tempo De interessar-se Por essas pequenas Coisas Ou pelo que vai Tornar-se O vizinho O importante É o que Vocês se tornam Vocês E vocês Sozinhos Vocês devem Reencontrar Como eu o disse Em muito Numerosas Reprises Sua mestria Sozinhos É preciso A todo custo Evitar Entrar Em análises Certamente Sedutoras Certamente Agradáveis Ao nível Do mental Mas Que nada Aportam Sobretudo Que vocês Estão Eu repito Em tempos Extremamente Curtos Vocês Vocês Estão Estão Dentro Não Mais Estão Fora Não é Em 20 Anos É Agora É Imediatamente A cada Minuto A luz Desce A luz Penetra Em vocês A luz Está Aí Para Transformar Cada Parcela Desse ser De terceira Dimensão Que vocês São Ainda Percebam Sintam Essa fonte De cristal Que penetra No interior De vocês O que mais Tem importância Além disso Nada Mais É Seu destino De ser Divino De voltar A tornar-se O que vocês Eram E nada Mais Tem importância Nada Do que vocês Construíram O karma Não tem Mais Qualquer Lugar As memórias Não tem Mais Qualquer Lugar Busquem A luz Acolham A luz E basta De todo O resto Questão Como se Podem Ajustar Nossos Diferentes Corpos A essas Energias Obviamente A luz É inteligente Então Se vocês Se sentem Defasados São Efetivamente Reajustes Por vezes Pequenas Dores Por vezes Grandes Dores Mas Não há Técnica Não há Ritual A fazer Que vá Permitir Melhor Viver Isso A única Coisa A fazer É acolher Acolher Em sua Dimensão A mais Nobre Abrir O coração Receber Ao centro Ao centro De seu Ser A luz E ter Confiança Na inteligência Da luz Sabendo Que ela Progressivamente Vai pacificar Seu ser É preciso Deixá-la Trabalhar E isso Não é Uma técnica Na qual Seja Preciso Pôr A mão Em tal Ou tal Lugar Ou seja Preciso Recitar Não sei Quantas Salve Marias Vocês Podem Fazê-lo Sem ter A impressão De que isso Os ajuda Mas Não é Uma Obrigação A única Obrigação É a De acolher De abrir-se E de deixar Essa luz Trabalhar Em vocês Se tem A impressão De que isso Os ajuda Mas Não é Uma obrigação É como Cristo Que disse Pai Que sua Vontade Faça-se E não A minha E essa É a frase Mágica Por excelência A luz A vibração Está aí Todo o tempo A presença Da energia Específica Está no trabalho Enquanto Eu lhes falo Enquanto Eu tento Desviar Sua atenção A um nível Que alguns De vocês Percebem Que é Diferentemente Mais vibrante Diferentemente Mais potente Do que O que vocês Conheceram Até o presente Porque vocês Estão dentro Eu repito Então Não se preocupem Com tudo O que é Outra coisa Que não Essa luz É verdadeiramente A coisa Primordial O resto O resto Não tem Mais Qualquer Importância É preciso Certamente Continuar A viver Continuar A fazer Mas Sua consciência Deve estar Permanentemente Ocupada Ocupada Pela luz Se vocês Têm Uma inquietação Se pensam No trabalho Se pensam No ser amado É o mental Que diz isso Não é a luz A luz Não se importa Com o que Não é a luz Com o que Não é Seu ser divino Vocês E não O que é Sua vida Questão Por vezes Os filhos De pais Separados São atraídos Por Bem Há um Que está Na luz E o outro Na sombra E vice-versa Não Bem Tranquilizem-se Os filhos Não tem necessidade De que os pais Coloquem o grão De sal Neles Eles sabem O que é a luz E quando a luz chegar Eles não terão necessidade Da ajuda Nem do papai Nem da mamãe Porque eles são Seres de luz Muito mais Do que vocês Não ponham O sofrimento Ou um olhar De sofrimento Sobre algo Que está Desaparecendo Só conta A luz E os filhos Não tem necessidade De fazer Como vocês Eles encontram A luz Espontaneamente Naturalmente Quaisquer Que sejam As experiências Quaisquer Que sejam Os sofrimentos Porque eles Não tiveram O tempo Sendo crianças De constituir O que vocês Constituíram O corpo Mental Então Eles são Permeáveis A luz Questão E o que é Dos adolescentes Que são puxados Entre o material E o espiritual Mas isso Faz parte Das lutas De todo ser humano Sobre o planeta Porque se vocês Se vocês Ainda estão Aqui Imaginem É que ainda Não fizeram A escolha Da luz Porque vocês Não estariam Mais aí Instantaneamente Não Então As lutas Vocês As vivem Todos Como as crianças Vocês Não podem Ajudá-las Exceto Enviar-lhes Toda a luz Do mundo Vocês Podem Enviar A elas Todo o amor De uma mãe Todo o amor Incondicional Como dizem Mas As lutas Prosseguirão Se os pais Que são espirituais Enviassem a luz A seus filhos Para permitir A eles Evoluírem E entrarem Na luz Isso se veria Sobre a terra Isso se saberia Isso não se vê Verdadeiramente Parece-me Não há Muitas crianças Que vão Abandonar Os Blue jeans E a música Particular Para a luz E no entanto São seres De luz Então Não é preciso Inquietar-se Por elas Para todo Ser humano Aliás Não é preciso Inquietar-se Porque Quando a luz Estiver em seu máximo Vocês verão Efetivamente O que Acontecerá Será que Vocês Vão Preocupar-se Em levar Malas Ao outro lado Ou saber Como estarão Vestidos Quando partirem Não É outro modo De funcionamento É exatamente A mesma coisa Que os espera Então por que Preocupar-se Com o amanhã Ou os outros Estejam prontos Em seu coração Acolham a luz Ou seja Não ter medo Ou seja Ter confiança Mesmo nos períodos De escuridão E simplesmente Aguardar Esperar Vibrar E ir para onde Vocês devem ir Vocês podem Preocupar-se Com tudo O que emerge Em sua sociedade O interesse Pelo planeta O interesse Pela poluição A nutrição Sadia O habitat Sadio E é louvável Em si Em minha vida Eu já havia dito Que é muito importante Mas hoje A mais importante A luz Está aí Ela bate A porta De sua casa Então Abram O resto Isso nada mais Quer dizer Em breve E a luz É facilitadora Progressivamente E à medida Que vocês Deixarem Entrar a luz Vocês verão Que as coisas Tornar-se-ão Por vezes Difíceis Mas também Por vezes Muito mais fáceis Vocês entrarão Em processos Não habituais Para vocês Viverão Sincronias Surpreendentes Não habituais Depois Viverão A fluidez Quaisquer Que sejam As circunstâncias Exteriores Quer vocês Tenham Dinheiro Ou nenhum Depois A um dado Momento Vocês viverão O êxtase Depois O êxtase Partirá E vocês Estarão Muito tristes Porque terão Tocado Com o dedo Algo Mas a luz Continua A trabalhar A luz Continua A transformar Suas células Deixem-na Fazer Não procurem Definila Vocês podem Interessar-se Por isso Mas quando A luz Está aí É preciso Acolhê-la Depois Nos períodos Em que vocês Se sentem Abandonados Ou mais Recuados Tentem fazer Atuar Seu mental Se quiserem Porque é Difícil Para um ser humano Parar o mental Sobretudo Um ocidental Mas eu repito O mais importante É acolher Então Não coloquem Dor suplementar Ao que vive Esse planeta Pense em luz Todo o tempo Questão Poderia Dar-nos As próximas Datas Importantes De descidas De energia Perfeitamente As datas As mais Importantes Da humanidade Para o ano A vir São O 18 de setembro Deste ano E o 27 de setembro Que correspondem Aos portais Dimensionais 999 É da numerologia 7 mais 2 Igual a 9 999 É o inverso De 666 Ou seja A luz Absoluta O reino Da luz A derrota Da sombra A ascensão Questão O 9 corresponde Também Ao eremita Então Como administrar As relações Com o outro É difícil Porque Se o outro Está na sombra Ele vai dar Um par De bofetadas É assim É preciso Sobretudo Não reagir O problema É que Quanto mais Vocês subirem Para a luz Mais Vocês vão Cair Em suas Próprias Resistências Mas Também No exterior Imaginem Que você Viva Com alguém Que não gosta De modo algum Da luz E vê você Cada vez Mais luminoso Mas é Intolerável Para ele O que ele Tem vontade De fazer De dar-lhe Bofetadas Um tiro De pistola É lógico Imagine Que você Seja um patinho Todo negro Em um canto E vê um patinho Cheio de luz Que chega É intolerável Então É lógico Qual é O mais inteligente Aquele Que continua A crescer Em sua luz É por isso Que eu disse Que obviamente Haverá resistências Obviamente Haverá invejas Coisas Menos Menos Agradáveis Mas não é preciso Interessar-se Por isso É preciso Crescer Na luz Ainda E sempre Até que a luz Faça-os Desaparecer E o outro Ficará Bem aborrecido Porque ele Não terá mais Ninguém A quem Dar bofetadas Creiam-me É a única Solução Questão Você tem Preconizações Para melhor Integrar Essas energias Completamente Mas isso Eu já disse Acolher É a palavra É a palavra É o cálice De grau Que se enche É o coração Que se abre Para receber Essa luz Nada Mais Há O que vocês Querem fazer Mais Se isso Se produz Como é previsto Vocês nada Poderão fazer Absolutamente Então Deixem fazer Questão Acolher Essa energia Supõe Concentrar-se No enraizamento Não há Que Concentrar Há que Deixar Fazer Essa energia Então Caro amigo Talvez Você tenha Necessidade De enraizar No que lhe Concerne Mas isso Não é Absolutamente Uma regra Geral O importante É acolher Essa luz Essa luz É inteligente Então É certo Ela vai Favorecer O enraizamento Para outros Ela vai Favorecer A abertura De tal Ou tal Centro Então É preciso Deixá-la Fazer Se em Contrapartida Sua consciência Diz para Ir Enraizar-se Faça-o Mas não é Uma regra Absoluto Não é Uma regra Para todo Mundo Isso É preciso Efetivamente Compreender Que a Realidade Da quinta Dimensão Não é A realidade De todo Mundo Cada um Tem sua Própria Realidade Cada um Tem sua Própria Verdade Então Não há Modelo Universal Sobretudo Na quinta Dimensão A única Coisa Que se Pode Generalizar É a Subida Vibratória Que está Aí Mesmo Aqueles Que não Assentem Vivem Na Então Se eles Não Assentem Ao nível Do chakra Do coração Ao nível Do chakra Coronal É porque Ela Penetra Alhures Onde É Menos Agradável Mas Ela Está Aí Mesmo Se Eles Não Assentem Questão Poderia Falar-nos Da Energia Da Deusa É Uma Bem Grande Palavra Para Chamar A Mamãe Por que Não Isis Também Por que Não A Dama Branca Se Querem É Tudo Simplesmente A Energia Do Arquétipo Feminino Então Vocês Podem Idealizá-la Como A Sublime Deusa Eu A Chamo A Energia Da Mamãe É A Polaridade Feminina Do Pai Que Foi Portada Por Alguns Seres Sobre A Terra Maria Mananda Moí E Muitas Outras Questão O Número De Dimensões É Finito Ou Infinito É Quase Infinito É Caro Mas Digamos Que As Vibrações Individualizadas Não Necessariamente Em um Corpo Humano Ou Não Humano Planetário Por Exemplo Pode Subir Até A 36ª Dimensão Mas Isso Não Para Aí Mas Depois É Além Das Palavras Do Que Se Pode Tentar Sonhar Ou Pensar Questão E O Que É Da Evolução Da Luz Já Na Quinta Dimensão A Luz Não É Mais Redonda Ela É Exagonal Vocês Captam Todos Os Pensamentos Daqueles Que Estarão Na Quinta Dimensão Com Vocês Hoje Vocês Conhecem A Luz Sob Uma Forma Redonda Nos Mundos Supraluminosos A Velocidade Da Luz É Instantânea De Fato E A Forma Da Luz É Diferente Simplesmente O Que Provoca Propriedades Físicas E Psíquicas Na Falta De Outras Palavras Que Fazem Com Que O Ser Humano Torne Se Telepático E Capte Os Pensamentos De Todas As Unidades De Consciência Que Estão Em Um Espaço Não Distante As Consciências São Harmonizadas Na Harmônica Da Nova Terra E Portanto Em Harmonia Também Com Todos Os Pensamentos Dos Seres Humanos Não Há Cacofonia Os Pensamentos São Muito Mais Puros Não Há Mais Necessidade De Palavras Eu Penso Uma Frase E Vocês Captam A Frase Em Contrapartida Vocês Não Captam Unidirecionalmente Se Vocês Estão Cercados Por 500 Seres Ou Mil Seres Vão Captar Mil Pensamentos Ao Mesmo Tempo O Cérebro Não Funciona Mais Do Mesmo Modo A Linguagem Não Tem Mais Razão De Ser Nada Se Mistura A Consciência Individual Permanece Questão Há uma Relação Entre a Sincronia E a Consciência Coletiva A Sincronia É Um Fenômeno Vibratório Que A Priore Nada Tem A Ver Com A Consciência Coletiva A Sincronia É Um Mecanismo Que Se Manifesta A Partir Do Momento Em Superior Que Vai Colocar Em Sua Vida Coisas Não Habituais Digamos Você Pensa Que Alguém Vai Telefonar Ele Telefona Em Cinco Minutos Isso Nada Tem A Ver Com A Consciência Coletiva Questão O Que É Quando Várias Pessoas Vão Sem Saber Ao Mesmo Sentido Isso Não É Nem A Consciência Coletiva Nem A Sincronia Isso Faz Parte De Aspectos Vibratórios Que Foram Chamados Eu Creio Os Campos Mórficos Ou As Ressonâncias De Campos Isso Nada Tem A Ver São Egrégoras Se Querem A Consciência Coletiva Não Existe Nessa Dimensão Ela Não Pode Existir Questão As Decidas De Energia Correspondem Ao Que Alguns Chamam Santo Espírito Ou Brilho Flamejante Pode Se Dizer Que A Shakti É A Polaridade Feminina Do Pai A Shekinah A Estrela Flamejante Etc Etc É Um Dos Componentes Da Luz Aquilo De Que Eu Falo Que Desce Agora Está Além Da Shakti Além Da Shekinah Além Do Que Vocês Conheceram Até O Presente É A Totalidade Da Luz Que Desce É Completamente Diferente Até O Presente Era A Shakti Que Desencadeava Os Processos De Despertar Ou 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 seja Uma Energia Feminina Suave Que Chegava Nos Chakras Superiores E Que Descia Nos Chakras O Que Vocês Sentem Alguns De Vocês Agora Não É A Shakti É A Luz Com L Maiúsculo É A Totalidade Da Luz Que Desce É O Logo Solar Que Desce Não Se Está Mais Na Polaridade Feminina Vocês Estão Na Polaridade Masculina É Totalmente Diferente Mas A Shakti É Uma Parte Um Componente Dessa Luz A Vibração É Muito Mais Rápida Ela Provoca Modificações Mais Intensas Mas Vocês Verão Quando A Mamãe Vier Ela Vai Fazê-los Viver Isso Muito Mais Questão O que Se Chama O Kundalini É Portanto Um Fenômeno Parcial A Subida Do Kundalini É A Subida De Energia Que Se Chama O Fogo Elétrico Ou O Fogo Terrestre Se Preferem A Transcendência Da Matéria O Que Vem É A Energia Do Pai A Energia Do Logos É Profundamente Diferente O Objetivo Dessa Energia Do Logos É Também Despertar O Kundalini É Claro Mas Fazer Subir Com Ela O Caminho Que Vai Tomar O Kundalini Após Ter Recebido A Energia Do Pai Aí Não Há Subida Ao Longo Das Costas Há Subida De Todo O Corpo É A Diferença Essencial Com O Despertar Do Kundalini Questão Vocês Estão Felizes Agora A Palavra Feliz Não Corresponde A Realidade Do Que Nós Vivemos Eu Creio Que Já Revelei Que Meu Espaço De Vida É A Partir Da Nona Dimensão A Palavra Feliz Não Corresponde A Realidade A Palavra Alegre Não Corresponde A Realidade É Um Estado Eu Diria De Plenitude Um Estado De Felicidade No Sentido De Consciência Total Aí Está O Que Eu Posso Dizer Caros Amigos Gus Eu Lhes A Porto A Minha Benção Eu Vou Deixar Meu Lugar Para Mamãe Que Está Aí Já Há Um Momento Eu Lhes Digo Até A Próxima Vez